Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus ajudará Ao romper da manhã As nações se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio e fortaleza O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio e fortaleza Vinde e contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até o fim da terra Quebra o arco Corta a lança Queima os carros no fogo Aquetai-vos Sabeu que sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio e fortaleza O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio e fortaleza O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio e fortaleza O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio e fortaleza É o nosso refúgio e fortaleza É o nosso refúgio e fortaleza É o nosso refúgio e fortaleza